E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui mais uma vez explorando novos mapas, certo? Como se fosse um novo GTA, é lógico que não tem população, apesar que o cara não disponibilizou, tinha trânsito, povo, tudo aqui. Mas nós vamos conhecer que ela era uma nova cidade, um novo mapa, o GTA Plus, digamos assim, deixa eu melhorar esse tempo aqui. Aí ó, olha essa ponte, mano, não sei por que que tá esses bagulho aí, ó, que negócio estranho. Então liga, esse mapa, é meio paradisíaco ele até, não sei por que esse carro tá aqui que eu vou pegar esse, mano. Bom, esses mapas vão ser grandes demais, ó, olha os prédios aqui, ó, caramba, mano. Eu não sei em qual foi baseado, esse aqui não foi baseado em, ai, esse não, nossa, já lasquei com o meu carro. Esse aqui eu acho que não foi baseado em nenhum mapa da vida real. Mas tem uns prédios gigantescos aqui, velho. Bom, eu vou, primeiramente eu vou tentar andar assim. Olha essa ponte que louca, mano. Tá parecendo a ponte lá da Golden State, lá do São Francisco. Olha isso, mano, é um paraíso, velho, isso aqui praticamente. É um paraíso, ó. Espero que não trave. Caramba, dá pra dar corrida aqui com o carro, hein. Ó. Várias pontes, olha aí, olha essa visão, mano, que louco. Caraca, que lindo, velho. Que lindo, mano. Olha ali, cara, o que é aquilo ali? Tem freio não, essa bosta? Deixa eu ver isso aqui. Mano, é a casa do Mestre Kami. Que diabo disso aqui? Que que é isso, cara? Barbuleta. É a casa do Mestre Kami aqui, ó. Não parece? Mano, olha que lugar sensacional. Tem uma ilha de pedra ali, mano. Encontramos aí. Olha, tem energias. Será que acende de noite? Vamos ver. Vamos ver. Tem luz aí, ó. Tem luz, ó. Nossa, mano. Olha lá as paradas lá em cima, lá. É simplesmente gigantesco. Olha o mapa gigante, mano. Gigante mesmo. Como eu quero correr com o meu Koen Zeg aqui. A Ibirah. Será que tem um... Dá pra... Olha, velho. Tem um... Os túneis aqui, ó. Que top. Bom, eu vou tentar mostrar pra vocês. Eita, mano. Tem uns lugares que eu nem tinha visto ainda, mano. Olha ali embaixo. Vou tentar mostrar pra vocês, galera. O máximo aqui que eu conseguir. Olha ali a cidade no meio, ó. Tem outra cidade lá pra cima também. Vamos ver como é que a gente faz pra chegar lá. Esse carro não tem freio, mano. A noitinha assim é bem da hora, né? Olha, acho que eu peguei... Hum... A rodovia errada. Peguei a rodovia errada. Vamos voltar. Eu vi na imagem que tinha... Tinha trânsito no do cara lá nas fotos. Mas eu não consegui baixar, não. Bom, se você não viu os outros mapas, dá uma olhada aí no canal, galera. E... Esse aqui é um dos mais loucos, hein? O prédio ali, ó. Vamos passar a ponte. Atravessar a ponte aí pro outro lado. É bem paradisíaco, mano, isso aqui. Depois que eu passar a ponte, eu vou colocar de dia. Olha a cidade aí, ó. Essa é só a parte da cidade. Ó a ponte. Ó. Lá em cima. Esse aqui é inspirado em São Francisco, hein, mano. Vamos lá, vamos acelerar. Depois a gente usa aquela câmera de cima pra ver tudo. E como é... Esse mapa. Vamos botar de dia. Vamos botar de dia. Pra vocês verem com mais. Aí. Olha lá, a travessia. Tem água, praia. Ó, dos dois lados, ó. E agora? Vou pra direita. Vou pra direita. Calma, carrinho. Olha o jeito que ele ficou, véi. Tá parecendo um ET. Tá parecendo aquelas partes do Rio de Janeiro. Aquelas partes mais bonitas. Vamos parar aqui. Aqui a gente consegue olhar, ó. Lá embaixo. Olha lá, que louco, mano. Caraca, moleque. Demais. Vamos ver o que tem aqui em cima. Vou consertar esse carro, mano. Tá feião. Aí. Tudo amassado. Ó, aqui tem um... O que é isso aqui? A prisão? Vamos ver. Ah, o aeroporto, véi. Olha o aeroporto. Nossa, mano. Olha que coisa linda, maluco. Olha isso, galera. Olha que coisa sensacional. Esse mapa aqui tá atado demais. Onde a gente passou ali, ó. Embaixo, onde tá o iate. Esse mapa aqui tá sensacional, moleque. Ó, você viu que lá pra cima ali tem uma cidade. Não sei como é que o avião pousa ali, né. Que tá pra baixo da montanha. Ó, outro túnel aqui, ó. Vamos ver pra onde vai. Outro túnel. Eu acho que esse aqui me leva na cidade no topo. Calma, carrinho. Calma. Ih, caramba. Tá dando uma nobra de skate aí, véi. Pegando o Rock Slide aí. Tá na contramão, hein. Caramba, esse túnel aqui é gigantesco, moleque. Aí, ó. Nossa, véi. Olha que top. Olha que top, mano. Aqui em cima. Tem outra cidade, galera. Parece que é um bondezinho, um metrô que passa aqui, ó. Olha que coisa... Nossa, essa subida aqui. Pra descer de skate, hein, mano. Ó. Uma fábrica ali, ó. Olha só. Da hora, mano. Parece meio antigo, né? Tá de meio antiga. Ó, outra ponte ali, ó. Caraca, olha essa ponte, véi. Aí, gostei desse mapa, hein, mano. Achei muito legal. Quem gosta de ver as coisas diferentes assim, ó. Fica um shopping. Parece ser um shopping. O que é isso aqui, mano? Ó. Olhando daqui. Olha o pico ali, maluco. As indústrias aqui. Isso aqui é tipo uma barreira, ó. Hidrelétrica, parece. Parece uma hidrelétrica. Essa cidade aqui é maior, né? Mais industrial, parece, ó. Olha aí. Bem no topo. Bem no topo. Se eu não me engano, eu acho que eu tinha visto um... Um... Que isso? É, olha a cachoeira. Dá um ligo. Dá um ligo na cachoeira, moleque. Dá um ligo, ó. Muita montanha. Muita montanha mesmo, ó. Circulando lá. É um avião ali, ó. Tragédia. Eu tinha visto uma pista de... De carro, mano. Tipo um... Ah, é ali, ó. Aqui embaixo, ó. Gigantesco, galera. Gigantesco. Com essa câmera dá pra gente ter uma noção. Do tamanho da parada. Que é grande demais. Ó, temos uma pista aqui, ó. De corrida. Vamos correr aqui, vai. Correr nessa pista. Ó, tem refletor. Vamos ver se tá de... Acende. Vamos ver se acende. Refletor fraquinho, hein. Galera, novo mapa. Gigantesco. Praticamente um paraíso, né. Eita! Parece ser uma laguna seca. O carro despedaçou tudo, maluco. Parece ser uma laguna seca do Gran Turismo. Olha aquele... Tá vendo aquele túnel lá, ó? Onde passa, ó. O carro. Olha a situação do meu... Do meu aguira. Ficou todo lascado, maluco. É no freio. O carro não freia, velho. Parece que não tem aderência. Galera, o que vocês achou? Gigantesco, mano. Com autógramo. Cidade lá, ó. Praiana. Esse túnel aqui. Olha só as rochas. Ali é Lossanto, ó. Parece que tem uns cabos. Olha isso aqui, velho. Muito louco, muito louco, ó. A entrada aqui. Caraca, olha esse túnel. Nossa, isso passa tudinho aqui, ó. Caraca, como é que chega lá? Onde vem? Vou correr esse túnel aqui e a gente vai finalizar o vídeo, hein. Aqui, ó. Olha só que louco, velho. Acho que deu pra ver tudo, né. Vou correr esse túnel inteirinho aqui, ó. Vamos lá. Que não passa de dentro da montanha. Tem duas entradas que eu vi lá. Eita. Caraca, moleque. Ó, aquela parte, ó. Ó, que louco. Aquela parte que a gente viu. Lá de baixo. Ó. Vou olhar Lossanto todinho. E... Galera, espero que vocês tenham gostado. Trazendo pra vocês aí mais um mapa. Já trouxe vários. É, só procurar aí no canal. Você que curte esse tipo de vídeo. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Duas cidades gigantescas. Torre aqui, ó. De coisa, ó. Muito grande, mas é muito grande, ó. Isso aqui é tudo, ó. Vai de lá a lá, ó. Certo? Até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.